Vem, Meme, vem mostrar! Cisco de gelo! Vem mostrar aqui! Vou pegar gelo! Pega gelo, papai! Vem cá, pra eu te mostrar! Não, não joga no chão, né? Caiu um aí? Caiu! Caiu aqui dentro! Não pega não, tá suco! Deixa aí! Tá chovendo o quê? Cisco! Olha aqui! Olha o seu bigode de suco! Limpa na água, não é pra limpar na toalha, hein? Parou! Bem na hora que a gente ia filmar mais, né? Só que ele ia filmar aqui! Não, vamos ver se tem mais lani na varanda! Sol! Será que o cachorro vai ficar e abriu? Sol e chuva? Uau! Vem lá nahal! Hahaha! Hahahaha! Deixa aí